...deve ser feito pelo município como redução do horário de funcionamento de bares. No final de semana, o trabalhador tem o direito, como diz o Nelson, dos padrões de consumo, que são no início nocivos, compulsivos e, preencomperantemente, dependogênicos, se torna dependência química. Ponto. Um trabalhador que sai às 18 horas de qualquer circunstância, sempre tem o direito de passar no bar, beber a sua cachaça, a sua cerveja, comer seu tiragosto, mas com regras de horário, das 18 às 23 horas, está ótimo o dia de semana, de segunda a quinta, pastor Linho, para poder tomar o álcool e ir embora para casa, pastor, porque no outro dia ele tem que trabalhar, ele tem família, tem mulher, tem filho, ele quer ficar até 3 horas da manhã, problema com a polícia, facada no Hospital São Sebastião, presidente do Conselho. Ex-vice-prefeito Cosme. Portanto, essas circunstâncias devem ser mudadas nas políticas públicas, acompanha o bloco do vereador Carlos Vieira. Para que a nossa cidade não se degrade com altíssimos índices de criminalidade, como vem acontecendo a morte semana passada de um menino que estava no CTI, porque estava aqui fazendo os seus malibarismos com a sua bicicleta, no Parque Dodinho, aqui em frente, subiu o escadão, tentaram assaltar o menino, o jovem, dois tiros, droga, crack, maconha, cocaína. Então nós precisamos, as nossas autoridades de união, aos prefeitos presentes, eu digo que o primeiro passo, estão aqui representantes de comunidades terapêuticas, pastora Sueli, Ana Cláudia, é a fundamentalização do comate. Peço ao vereador Carlos Pinheiro que leve na base do prefeito atual, que deixou acabar o comate do nosso município, estamos sem verbas por causa de uma inoperância do Executivo Municipal. Vocês, prefeitos, fundamentalizem o comate, porque através do comate a Subsecretaria de Política Pública de Alguidroga pode nos viabilizar financeiramente, através de recursos de nível governamental federal, estadual e municipal. Sem conselho, a gente perde a força. E eu vim de um conselho, antes da vereza. Então, vocês que estão aqui, como representantes, estou à disposição para palestrar todo o sul de Minas, como fiz pela cidade de Eloy Mendes. Eloy Mendes hoje recebe 450 mil reais mês. Mês! Porque fundamentalizou o comate. Semana passada estava junto com o Quirin, Secretário Nacional de Política Pública de Alguidroga, que era Daniel Nelson. Falei isso com a Subsecretaria. O Governo Federal está disponibilizando 12 bilhões de reais para enfrentamento de Alguidroga. Seu recurso está em Brasil. Cabe a nós sabermos buscá-lo. Existe. Acompanhei no Senado Federal a votação de muita importância, por isso que eu vou falar aqui agora, que nos dá o direito e a honra de nós, vereadores, termos a imunidade parlamentar, por isso nós possamos falar o que nós bem entendemos em defesa do povo, por isso eu vou atacar o Supremo Tribunal Federal nesse momento, que vem derrubando as minhas duas políticas públicas, álcool e drogas e câncer. Não é gorditinha? Como se diz, o câncer das drogas e a droga do câncer. E eu venci as duas. O Supremo Tribunal Federal proibiu a fosta lanamina sintética, que é uma pílula gratuita pra toda a população se salvar. Custa apenas 30 centavos uma cápsula. Pelo Gilberto Queriche, que está sendo condenado no Supremo Tribunal Federal, chamado de garrafeiro e curandeirismo. Um absurdo. Um homem aposentado por três universidades federais, fez isso. Não sou contra pesquisa, mas ele já fez durante a vida toda. O outro problema é o que o Supremo quer fazer daqui a um mês e meio, legalização da maconha. E eu acompanhei a votação no Senado Federal, derrubando o Senado, tentando revigorar. Foi aprovado em duas comissões. A Iris estava comigo e a Iris. Acompanhamos juntos. A assessora parlamentar da Casa, que esteve comigo em Brasília. E estamos na luta pra tentar derrubar essas circunstâncias. Convido aos vereadores, as prefeituras presentemente. Falei isso já aqui na plenária, segunda-feira, com o presidente. Estou criando uma comissão parlamentar sobre a droga e o câncer pra chegarmos forte contra o Supremo Tribunal Federal. Nelson também acabou de falar que tem lá. Então estou criando essa questão no sul de Minas. Conto com os prefeitos, com os vereadores, com o presidente da Câmara, pra que nós possamos, enfim, fazermos essas políticas públicas. Tanto de câncer, quanto de drogas. Nelson fala muito na VMS e mostrou aqui vários critérios degradantes do óbito da droga de forma estatística. Apresentou vulnerabilidade de falta de fé. Vejo aqui a Maria e o Luiz, o tanto que lutaram nesse FA comigo e hoje meu filho aqui se recuperando, assim como eu. E ter aqui, nessa cadeira, representado por narcóticos anônimos, por familiares anônimos, por políticas públicas de óbito e drogas. Meu pai sabe muito bem o tanto quanto eu fiz a família sofrer e a família chorar. E há 11 anos atrás eu estava pedindo 2 reais pra tomar uma cachaça no Mercadão. É a fé aonde sempre dizemos, né, Paulo? Os humilhados serão exaltados. Os exaltados serão humilhados. E 11 anos depois, estou podendo fazer com que o município de Três Corações, nessa representação, possa sediar esse encontro sub-mineiro de políticas públicas de óbito e drogas. Isso pra mim não tem preço. Isso pra mim é uma honra. É um orgulho pessoal. E umas circunstâncias que eu quero simplesmente salvar e salvar e ajudar vidas. Eslogan? Essa cidade não para, esse vereador. Essa cidade não fecha. Aqui, nós dizemos, o vereador não dorme. Aqui nós dizemos o seguinte, sozinho eu vou bem rápido. Juntos, vamos, bem mais longe. Muito obrigado a todos, os trabalhos continuam. E é isso que eu queria trazer. Obrigado aqui a Keila, ao Armando, representando a Igreja Adventista de Sétimo Dia. Obrigado aos desbravadores. Obrigado ao seu Silvio, meu amigo de infância, proprietário de comunidade terapêutica. Todos que têm feito esse trabalho significativo. Zé Mauro, Nenim. Estamos todos unidos. Ana Cláudia, companheiros, companheiras. Precisamos dar rumo ao nosso município para que possamos tratarmos políticas públicas de álcool e droga com o tema íntimo. O maior problema de uma sociedade hoje, desemprego, situação vulnerável, idade social, a história se chama droga e álcool. Droga e álcool. Principalmente no absenteísmo, o vereador Nelson mostrou, atraso ao serviço, falta de comprometimento, falta de responsabilidade. Vocês, prefeitos, que têm lá a vulnerabilidade, podem perceber que o desemprego, o número de bares que aumentam. Seu Gonçalo de São Caíta resolveu o problema, assim como Diadema resolveu o problema, é isso que a Polícia Militar tem nas mãos. Diadema foi considerado mais criminal do que Câmara, Colômbia. Hoje a criminalidade diminuiu. Por quê? Políticas públicas de redução de funcionamento de bares. Não se fecha uma piqueira se não se fechar um boteiro. Não se vende cocaína, maconha e crack se você não deixar o acervo do alvo. A polícia, o presidente do Conselho está aqui, sabe tudo bem disso que eu trabalho. A gente sabe disso, coronel Valério, que a polícia, para fazer a repressão, o usuário está no poste, na penumbra, no umbral, um poste pouco iluminado, enquanto a droga ilícita está no Mocó, no Tijolo, no muro. E a polícia acorda, o que você está fazendo aqui duas horas da manhã? Ele fala para a polícia, pô, gambé, porque eu estou tomando, olha, o quarto está aberto, não posso, é ilícito, estou fumando meu cigarro. A polícia dá a geral, a droga ilícita não é encontrada, a lei só pode prender se tiver a droga ilícita, está no Mocó, porque o quarto está aberto, se o quarto estiver fechado, a repressão duas horas da manhã funciona, está fazendo o que aqui? O quarto está fechado, casa, meu irmão, e nós vamos diminuir o índice de criminalidade, e as facadas, tiro, projeto de arma de fogo, briga, o cara chega em casa alcoolizada, a mulher vai falar alguma coisa, aí joga a faca nele, joga a panela nela, vai para o hospital, você vai baixando, ninguém aguenta mais, a polícia não aguenta, a área da saúde não aguenta, e nós, autoridades, nós temos que pensarmos firmemente para mudarmos este mundo. Obrigado, agradeço o silêncio de todos, Laércio, companheira, entrevista, diretório, forte abraço por estar aqui conosco hoje também. Obrigado pela audiência e pela paciência. Presidente, nós temos três perguntas. Na verdade, o senhor já respondeu todas elas, mas é uma direcionada, a Flávia, como podem ser feitas as parcerias entre o Estado e o município para as comunidades terapêuticas? nós temos hoje o edital de chamamento público que está vigente. E este ano ainda, se Deus quiser, é uma vontade nossa da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas, editar um novo edital de chamamento público, lançar um novo edital de chamamento público para as comunidades terapêuticas, tanto na área de acolhimento das comunidades terapêuticas e organizações da sociedade civil em prevenção e reexerção social. E, toda vez que a gente faz um trabalho de edital de chamamento, ele sempre é comunicado no IOF e também no site da Secretaria de Segurança. Eu queria só fazer uma complementação. As organizações da sociedade civil, que não são organizações, mas são regiões do marco regulatório, que é a Lei Federal 13.019 de 2014, e no Estado essa lei é regulamentada por um decreto específico, que é o 47.132 de 2017. Então, estejam atentos a essa legislação, porque a gente precisa se instrumentalizar. Nós acompanhamos muitas organizações que não têm condições de concorrer aos editais públicos. Então, o governo lança os editais, mas as organizações não conhecem essa legislação, não conseguem ingressar no edital e quando ingressam. Em alguns casos, não conseguem depois prestar contas do recurso repassado e gera para a instituição um grande transtorno, com casos até de instituições que se fecham por não conseguirem fazer a gestão do recurso público. Então, fiquem atentos com essa legislação. Nós podemos ajudar. A Secretaria já tem um know-how, já sabe como trabalhar com isso. Busquem o assessoramento do governo do Estado sobre como trabalhar com a legislação própria das organizações de sociedade civil. Complementando também, além da Lei 13.019, tem o Decreto 47.132. Eu acho que a resposta da senhora vem de contra a pergunta de Graciela, da comunidade rural do São Ventim está funcionando, é uma casa de recuperação e precisa de ajuda. Como conseguir a ajuda do poder público que hoje vive de doações de voluntários eventuais? Eu acho que a gente respondeu a essa questão. Posso só fazer uma complementação, do tanto que é sério se apropriar dessa legislação? Essa semana nós recebemos uma justificativa de um parceiro nosso, quer dizer, uma pessoa que concorreu à organização dele, concorreu no edital, passou por todos os trâmites, foi selecionada e aí ele nos manda uma justificativa dizendo, olha, eu estou falando para o Estado para considerar o meu erro, para não penalizar a instituição porque eu saquei em espécie todo o recurso e fiz os meus pagamentos em dinheiro vivo. Isso vai passar ainda com várias análises, mas isso pode acontecer o fechamento da instituição porque ela vai ter que devolver todo esse recurso para o Estado. Então, isso é muito sério. Então, a gente precisa se apropriar dessa legislação, conhecer qual o regramento para as parcerias com o poder público para que a instituição não seja refém de financiamento. Dinheiro é solução, mas também é problema, principalmente quando a gente está falando de repasse de recurso público. Então, nós temos toda a disposição, o empenho e obrigação de assessorar as organizações de sociedade civil para que elas se instrumentalizem e conheçam essa legislação para que tenham condições de recorrer a fontes de financiamento, seja do Estado ou de outros editais. Uma outra pergunta para o vereador Nelson. Como convenceram os jovens de que a maconha é droga de transição e prejudicial à saúde quando eles são usuários e dizem que não há mal nenhum em usar as vendas? Excelente pergunta, porque as pessoas acabam colocando a balança e colocam a maconha de um lado, os prejuízos do álcool, que é muito mais explícito, um acidente de trânsito, uma estrutura familiar, aí colocam do outro lado também um pouco da cocaína, do crack e ficam fazendo esse comparativo. E aí a maconha acaba aparentando ser uma droga inofensiva, mas ela não é. é uma droga perigosíssima, é uma droga silenciosa, é uma droga perturbadora do sistema nervoso central, é a droga que destrói o sistema nervoso central e não consegue revitalizar, não consegue alterar, fazer ele voltar ao normal, é a única das substâncias, até o crack que quando você para de usar, você consegue revitalizar o sistema nervoso central, a maconha não. E além de ser perturbadora, é uma droga que gera aumento da ansiedade, depressão, bipolaridade, até sintomas de esquizofrenia. comparada com o crack, comparada com uma bebida alcoólica, comparada com uma cocaína, com certeza você não vai vender a mãe para usar maconha. Diferente de um crack, você vende o corpo, você vende a mãe, você vende tudo, você cai para a criminalidade. A maconha, ela consegue ainda fazer você não cometer essas essas barbaridades. Mas o prejuízo é muito grande. E um comparativo também, por exemplo, com o crack, é tomar muito cuidado porque o que o tráfico vem fazendo hoje? Ele vem fazendo a maconha denominada pitico. Eles estão triturando a pedra do crack, pensando no tijolo da maconha e vendendo como se fosse uma maconha de qualidade. E na verdade, você está lá fumando, porque ambas são fumadas, tanto o crack quanto a maconha, pulmonar, via pulmonar, pulmão, coração, sangue, e chega no sistema nervoso central, mas na verdade você está fumando crack. A chance de você viciar é muito maior. E por que vicia rápido o crack? Porque o seu prazer é rápido. Então, assim, não se assuste você que usa da maconha ou pretende usar, caso venha viciar na maconha de uma forma tão devastadora como o crack. Então, é um cuidado que tem que existir e eu acho que o melhor caminho aí é o diálogo e a prevenção. Eu sou totalmente favorável aos trabalhos do ProEd, consegue trazer o trabalho de muitas crianças, a prevenção, sou a favor de qualquer entidade que ofereça dentro da escola o trabalho de prevenção, de informação, sempre com linguajar bem tranquilo, nada de linguajar clínico, jurídico, eu sou totalmente contra, acho que fica difícil entender. E também para os adultos, eu não mencionei na minha explanação, se os pais foram educados, ele consegue educar os seus filhos, principalmente nessa questão que é o problema da droga, que é um assunto muito difícil de falar e muito difícil de ouvir, de entender. Leandro, eu acho que da continuidade a sua resposta, pergunta, o que o senhor acha sobre a importância dos programas de narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos para a sociedade? Isso é totalmente favorável. Acho que toda prefeitura deveria ter um narcóticos anônimos, um alcoólicos anônimos e um amor exigente, um naranou também. Acredito que tudo que vem para agregar, como eu mencionei também, é válido. O cardápio tem que ser rico, tem que ser rico de opções e narcóticos anônimos é referência, referência mundial. Ajuda e muito, não só na manutenção daquele que sai de um tratamento de uma comunidade terapêutica, como também até como porta de entrada, tem muitas pessoas que se resolvem ali. em duas, três visitas de narcóticos anônimos, a pessoa consegue assumir a sua impotência e aderir ao tratamento. E muitos dos tratamentos, eu costumo dizer, e poucas pessoas acreditam, é feito dentro de casa, através do espelho. O espelho é o tratamento mais barato, mas é o tratamento mais difícil. O tratamento via espelho é você assumir para você que você perdeu. Porque falar para os outros, assumir para o pai, para a mãe, para a esposa, é fácil. Você promete aqui, promete lá e pronto. Agora, você precisa prometer para você. Eu acredito ainda que o espelho, ele ajuda bastante. Tem muitas pessoas que quando vão para o narcótico narcóticos amônimos, eles vão porque eles assumiram, normalmente assumiram para eles. Assumiu a impotência perante a droga e aí, a partir daí, tomou uma medida e essa medida, normalmente, é narcóticos amônimos. agradecendo as pessoas que fizeram as perguntas e antes de a gente encerrar essa reunião técnica, gostaríamos de convidar o doutor Helder, presidente da Câmara, e vir até o centro, para fazer somente um agradecimento aos debatedores antes de encerrarmos. governador Nelson, subsecretário de políticas públicas de Algo e Drogas, certamente, o que me honra é estar sempre acima da cadeira. Uma espiritualidade, um Deus amoroso, que certamente trilhou os meus caminhos, ao qual conheci o Padre Arouca, fui para a Federal de São Paulo escutar o meu problema de dependência química e esse Deus amoroso fez com que eu conhecesse substancialmente o vereador Nelson, essa propriedade que ele fala sobre dependência química, as duas subsecretárias presentemente. A gente enaltece muito esse elo, esse treinamento entre o Sul de Minas e o governo do Estado para que nós não possamos ficar equidistante das políticas públicas de Algo e Drogas. O que nós queremos é esta aproximação substancial geográfica para que as comunidades terapêuticas as entidades religiosas que trabalham na sociedade com óleo e drogas para que os nobres que representam a nossa sociedade civil e vereadores, prefeitos, presidentes de câmaras, representantes de conselhos, para que nós façamos essa viabilidade de recursos, de prevenção, de sócio-assistencialismo. É uma honra enorme recebê-los aqui em nome do povo de três corações, sobre a proteção de Deus, eu enalteço engrandecidamente a presença de vocês aqui hoje, que nos abrilhantaram com vossas falas, com suas palavras, trazendo essa perspectiva das novas diretrizes de políticas públicas para o povo de três corações e para as nossas representatividades sub-mineiras. Muito obrigado, espero que vocês voltem, nós estamos de portas abertas em nome da cidade de três corações para que nós possamos trilhar esse caminho de políticas públicas. Muito obrigado. Posso sair aqui à frente para receber aqui um canudo. Naquele dia nós já levamos uma estatuetazinha do Pelé que ficou lá do seu caminhão. O Nelson tem um caminhão ao qual do Exército ele faz um trabalho. Na verdade, não deixe de falar do caminhão, porque o caminhão era do Exército, eu comprei no Leilão e hoje eu uso ele como um gabinete móvel. É um 1113 em Mercedes e eu paro ele nos bairros para atender a população. Coloquei computador, coloquei tudo no sistema. É uma forma de se aproximar da população, porque tem muitos munícipes que não sabem onde fica a Câmara, vai buscar o vereador lá na Prefeitura. Já é difícil chegar no Prefeito, imagina, você deparar com um vereador na rua atendendo a população, principalmente os menos favorecidos. E esse caminhão ele é utilizado assim, nós contamos no Leilão, é do Exército. Era do Exército. E essa história do caminhão quando eu cheguei em Campinas, o vereador Nelson com todo orgulho uma maquete desse caminhão e eu presentei ele com uma estatueta do nosso maior símbolo mundial, Pelé. E ele, orgulhosamente, ele estava olhando para a estatueta e dizia para o pessoal do caminhão gente, olha aqui o que vai ficar do lado do meu caminhão, a simbologia da terra do rei Pelé. Então isso para nós é um orgulho muito grande do Nelson. E espero que Campinas e Três Corações nós vamos através do Padre Aroubo. A Câmara Municipal está com um convênio com o Padre Aroubo também, para que nós possamos treinar as nossas equipes, internar os nossos jovens lá. E nós só estamos esperando a regulamentação final para que o Instituto Padre Aroubo assine esse convênio com a Câmara Municipal de Três Corações. muito obrigado pela presença. Doutora Fabiane, por favor, vamos aqui te entregar simbolicamente a nossa representação. te agradeço muito por ter vindo a Três Corações trazer essa substancial palavra que você trouxe aqui hoje ao povo de Três Corações. E a cidade está de portas abertas para que nós possamos levar as nossas demandas até o Belo Horizonte e de Belo Horizonte até o sul de Minas. Não só Três Corações, mas todos os representantes que foram aqui hoje convidados. Morete, a cidade de Carpa Cachoeira, o presidente da Câmara de Cidades Vizinhas de Casperde, muito obrigado ao presidente. O senhor está aqui hoje. Só tenho a agradecer e eu reconheço em Três Corações em todas as representações aqui dos outros municípios sul-meneiros aliados em defesa da luta da política sobre drogas no nosso Estado. Nós precisamos estar unidos para que a gente não sofra todos aqueles impactos tanto que o doutor Nelson falou como a gente esplanou aqui. Essa política pública precisa ser valorizada e é com o apoio de cada um de vocês que a gente vai conseguir isso. Muito obrigada. Agora, claro, por favor. Novos Três Corações nós estamos entregando aqui uma simbologia a vocês agradeço que o vereador Nelson já havia recebido mas está aqui em nossas mãos a doutora Fabiana está abrindo ali para que o público possa ver que é a nossa maior representatividade feita pelo Sansão o Sansão é que faz as estatuetas do Paraná. Então, uma cultura do nosso município feita pelo Sansão também. Então, nós temos que enaltecer e obrigado por toda a política pública que vocês trouxeram aqui hoje. Política pública com T maiúsculas em Três Corações e região agradeço muito a palma de vocês aqui hoje. Muito obrigado. eu é que agradeço agradeço por ter esse convite maravilhoso e quero compartilhar com vocês essa homenagem que ela não é só nossa. Minha não, ela é nossa. Obrigada. O presidente da Câmara, o Dr. Helder, faz o encerramento oficial dessa reunião técnica que debateu políticas públicas sobre álcool e drogas. Agradecemos a presença de todos. Obrigado mais uma vez todos os presentes, as representatividades da nossa cidade, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, grupo de familiares anônimos, as comunidades terapêuticas, muito obrigado por vocês terem vindo. A nossa luta continua com professores, entidades religiosas e todos aqueles que trabalham direto e indiretamente com álcool e drogas. Todas as representações que estão aqui, as nossas autoridades presentes, muito obrigado. Temos muito que nos unirmos, fazermos essa solidificação para não ficar só na oratória e no teórico. Nós precisamos colocar em prática tudo o que nós discutimos aqui hoje. eu venho lutando por essa praticidade há 11 anos, né, meu pai? O senhor sabe a luta que a gente tem de anos e anos fazendo esse trabalho pela recuperação de álcool e drogas e nós queremos fazer com que a nossa cidade, a nossa sociedade, é que um dia estamos juntos na peregrinação, né, Paulão? Caminhando aí por longos e longos caminhos e a gente vai junto para que a nossa sociedade possa ter um trabalho melhor. Agradeço a Polícia Civil, agradeço a todas as nossas representatividades que estão aqui. é um prazer e um orgulho muito grande pessoalmente tê-los aqui e apresentar esse trabalho com uma composição de mesa com tanta propriedade a respeito do assunto. Uma boa noite a todos. que Deus tem deary sem mais pra cá. E a primeira obrisa e a galera quer dizer para a gente e por aqui é um prazer um proibidor. Obrigado. 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 Obrigado.